Turma, doutor Leonardo Clemente aqui e vamos falar sobre o desfibrilador externo automático, mais conhecido como DEA. Esse foi um equipamento desenvolvido para que qualquer pessoa pudesse utilizar, independente de ser da área de saúde ou não, um leigo até sem treinamento, a ideia é que ele possa utilizar esse aparelho, já que uma vez que você liga o aparelho através de um áudio, ele vai orientando o que é que deve ser feito. Mas é claro que quem não conhece o aparelho nem sabe que pode usar, o aparelho pode estar ali do lado, um paciente em PCR precisando e não vai usar. Por isso que é muito importante que a gente multiplique esses conhecimentos, multiplique para o leigo que esse equipamento existe, que ele pode utilizá-lo, onde ele fica situado, eu estou no meu aeroporto, eu dou treinamento dizendo, olha, tem DEA aqui, está espalhado em determinados locais e principalmente o passo a passo para utilizar, porque uma pessoa que está treinado vai utilizar e vai utilizar de forma muito mais rápida. E na parada cardiorrespiratória a gente sabe que cada segundo pode fazer a diferença. Então está aí, desciblador externo automático.